Fala aí, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay aqui no canal TolaGames, hoje eu estou jogando um jogo de navinha, um jogo de navinha feito pela Capcom em 1992, chamado VART, VAR, VART, uma coisa assim, eu não sei pronunciar muito bem. É um jogo que eu não tive acesso nos arcades diretamente, né? Mas fui conhecer ele pelos emuladores, eu sempre fui muito afim de jogar ele aqui no canal, inclusive, e de tentar zerar, né? Porque eu sempre jogava o começo dele aqui e tal, mas não passava do início, né? Beleza, bora lá, vamos já contar a história dele depois da vinheta, vamos lá! Galera, mesmo sendo um jogaço aqui da Capcom, eu diria que ele não é tão conhecido assim, né? Por exemplo, o 1942, que é um dos clássicos da Capcom, é muito mais lembrado, eu diria, né? Pela galera. Mas, vamos lá, né? Vamos conhecer essa belezura aqui. Galera, assim, é um jogo fácil? Não é, não é. Pra você ter uma ideia, eu configurei o arcade aqui no nível mais fácil e ainda coloquei mais uma vida extra. A gente começa com quatro vidas. Porque a galera chegava no último chefe e não conseguia. Deixa eu botar inúmeras fichas aqui e a gente já vai começar. Ó, aqui de início a gente só tem que escolher se a gente quer o escudo dinâmico, smart, na verdade, né? Ou fixo. Galera, eu sempre vou jogar no fixo. Porque esse smart, sério, ele sempre me deixa na mão. Vamos lá. E é o tradicional, né? Shooting up, básico. Um botão atira e o outro a gente tem a bomba. Ali embaixo, vocês estão vendo, a gente tem 3B. São três bombas. E daí a gente tem três tipos de tiro. Esse aqui é um power up, né? Que vai melhorar esse nosso tiro. Que a gente começa aqui, que é o... É a machine gun, né? Mas depois a gente vai ter o outro tiro. Deixa eu ver qual que vai vir aqui. Ó, esse aqui é o wild shot. Vou pegar ele ali. Deixa eu soltar uma bomba. Ó, é o wild shot. Acho que é o wild shot que ele fala. Que é o tiro amplo, né? Mas por ele ser amplo, ele também é um pouco mais fraco. Mas ele concentrado, ele é forte, né? E essa bolinha aqui que eu vou pegar aqui agora. Vou pegar o H. É o tiro auxiliar. E ao mesmo tempo, é o nosso escudo, né? Que é essas esferas que ficam na frente da nave. Que serve pra gente bloquear os tiros, né? Ele bloqueia 100% dos tiros? Não. Alguns tiros. Ó, por exemplo, esse aqui é um subchef. Ó, até mesmo o tiro do subchef a gente bloqueia. A gente pode ficar aqui de boinha parado, ó. Essas bolinhas que vêm. A gente consegue bloquear de boa, né? E é isso. Passamos a primeira fase. Nossa, parece um jogo tão fácil, Toloi. Mas não é, pessoal. Confia em mim, não é. Ai, ai, ai. Ele é bastante extenso. As fases são curtas, né? Mas são muitas fases. Então, muito... Nossa. Aqui eu cometi um vacilo. Legal, hein? Foi puro vacilo ali, pessoal. Esse aqui é um power-up novamente, né? Então, o tiro principal. Que a gente tá com esse tiro azul, né? E o tiro secundário. Que é essa bolinha que tá flutuando aí, ó. Deixa eu pegar o H de novo. Que é o tiro secundário, né? Todos eles evoluem, né? Evoluem independente um do outro, né? Então, a gente já tá com dois de cada um. E esse aqui, eu vou pegar pra vocês verem. É o terceiro tipo de tiro que tem aqui disponível. Que é o laser. É muito parecido com, por exemplo, o Raiden. Aquele jogo de nave também. O Raiden, que é muito bom. O Raiden Thread, né? Que é muito bom. Ainda vou trazer aqui pro canal. Esse aqui é um item. Que vale, acho que 100 mil pontos, né? Tá cheio de itens escondidos na fase. Né? Nas fases. Ó, por exemplo, aqui, ó. Já apareceu, né? Só que era um item que a gente ia destruir também. A bomba, vocês estão vendo aqui, né? A bomba que tá fazendo esses raios aí. Ela varia também de acordo com o tiro principal que a gente pegar, né? De acordo com o tiro principal, a bomba é de um jeito, né? Vou soltar a bomba aqui. E o que eu acho legal desse jogo aqui é que a bomba, ela vai regenerando. Veja ali, ó. Agora a gente tá com duas bombas, ó. Né? Ela vai... Aquela barrinha ali, ó. Opa. Ah, não deu tempo. Aquela barrinha ali embaixo, ó. Você tá vendo? Lá embaixo. Lá no canto esquerdo inferior, né? A barrinha vai enchendo e ela dá uma nova bomba pra gente, né? E um pouquinho mais embaixo, ele tá level 3. É o nosso nível da arma principal, né? Eu acho que vai até o nível 8. É o nível máximo dele. E, galera, é um jogo frenético. Como todo o Shooting Up. O que você faz nessa O que você mata nesse jogo? Basicamente isso. É você se jogar em cima dos tiros que vêm nas laterais. Até porque os tiros que vêm de frente você consegue defender. Os vilões são esses tanques de guerra que ficam aí, né? Na lateral, ó. Ou esses caras que passam aí. Você olhou pro lado, já era. Ele destruiu esse cara aqui e morri junto. Oh, meu Deus do céu! Cara, muito injusto, velho. E aquilo, né? Tipo, não tenha dó de gastar suas bombas. Mas... Normal você acaba morrendo com todas as bombas sobrando ali. Ai, que raiva que dá. Nossa senhora! Esse tiro veio que... Eu nem vi. Já foi uma ficha, pessoal. Que horror! E falando... Estou repetindo... Estava... Estava no nível mais fácil. Eu sempre... Normalmente eu dou preferência pelo homing. De tiro secundário, né? Porque é o que persegue, ó. O que persegue os inimigos, né? Não é tão forte, né? Ou quando você pega o M, por exemplo. Que é o Missile. Ele é bem mais forte. Só que ele não persegue, né? Ele só vai em uma direção, né? Cara... Tá ruim esse meu tiro. A bomba... A bomba... É... Quando você usa, né? O... Enquanto você tá com a... A Machine Gun, né? Que é esse tiro principal aqui, né? Eu acho que é a melhor bomba, assim. Porque ela persegue, né? Não precisa estar de frente com o inimigo pra soltar ela, né? Caramba! O mouth eye wound Nossa perdi aquela ficha à toa. Fase 3 As fases, vejam, são bem curtinhas, né? Mas são muitas fases. Sabe quantas fase tem? Trinta... Trinta fases. Trinta, meu amigo. É mole ou quer mais? Pega o tom do tiro Então eu vou ficar com a machine dentro Mais um power up E o que eu acho legal, né? O jogo da Capcom É que tem várias referências Aos outros jogos da Capcom, né? Vocês já vão ver daqui a pouco A gente vai encontrar aqui aqueles itens Escondidos, principalmente nessa fase aqui Vão ter itens escondidos assim Que fazem referência a jogos mais antigos da Capcom, né? Como o personagem Hyperdyne Não sei se ele vai ter aqui Nessa fase aqui eu acho que não tem E normalmente você atira nessas moitas Assim, ó, ó, sai um capacete Aqui, não sei o que é esse capacete, quer dizer, mas Provavelmente alguma referência A jogos da Capcom Um Hyperdyne, né? Tava falando que é o bonequinho, o mascotezinho Da Capcom Eu não sabia, mas tem um jogo, né? Um jogo de tiro Se não me engano, será que é o primeiro jogo de tiro Da Capcom? Esse aqui é um item pra pegar Ai Ah, morri de bobeira, pessoal Muita besteira Ó, e aqui, pessoal Onde é que era mesmo, rapaz? Vai ter o rio pra gente desenterrar Cadê o rio? É, o rio do Street Fighter É isso mesmo Ele tá numa dessas moitas aqui Pera aí Ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Vem aqui Ah, eu consegui pegar Só que só vale mil pontos, cara Pô, o rio tinha que valer um milhão de pontos, cara Não, não é? Se não me engano, é o único lugar que aparece um rio pra gente pegar O rio da no Shoryukin Muito legal, né? Eu adoro essas coisas, assim As referências canônicas, né? Que falam Ai, ai, ai Tá aqui o primeiro chefe Eu chamo ele de primeiro chefe Porque o anterior lá, né? Era muito simples, né? Esse aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho Mas só lembrando que tá no nível fácil do jogo Então por isso que o chefe até morre rápido aqui Vou soltar a bomba aqui Ó, o principal é destruir esse ventilador de centro ali É onde parte o tiro principal dele Que a gente não consegue defender, inclusive Aí beleza Ai, ai, ai É um jogo muito bacana O gráfico lindão E as músicas, se vocês estão Se você tá tendo alguma Algum lapso de memória E tá lembrando de alguma coisa É porque você já jogou o Capitão Comando, né? É isso mesmo, galera As músicas são muito próximas As músicas do Capitão Comando, cara Se duvidar, né? Foi a mesma equipe, provavelmente, que fez, né? Não tenho certeza Mas, cara, é muito certeza, assim, né? Não precisa nem pesquisar Fala, nossa, eu tô jogando o Capitão Comando Caramba, tem hora que a tela fica cheia, né? Uh, desviei Na cagada Power up Power up Ah, velho Ó, tá vendo esse item ali com uma estrelinha? Max Power É o Max Power A gente fica instantaneamente com o tiro mais potente Fica no nível 8, né? Nível 8 de evolução do tiro principal E também Esse itemzinho ali É Muito da Capcom, assim, também, né? Vários jogos De navinha, principalmente Eu me lembro desse ícone Eu não sei a qual jogo que ele pertence, assim Deve ser de algum jogo Deve fazer referência a algum jogo Ó, aqui um item secreto aqui também Só que só vale 2 mil pontos Essas bandeirinhas valem mais, pelo menos Valem 5 mil A gente ganhou uma vida Acho que com 200 mil Quanto que é? 200 mil A gente tá com 669 Então já ganhamos É, será que é? É 2 milhões Não me lembro agora Não, era 600 mil É A gente acabou de ganhar uma vida, então 600 mil E depois a próxima A cada 1 milhão e 400 1 milhão e 400, não 1 milhão e 400, acho que é Ou seja, demora, né? Então A gente nem consegue ganhar Não adianta confiar que você vai Zerar o jogo Porque ganhou vida Que Não é o suficiente O negócio é investir em ficha Galera, o jogo é difícil Mas é claro, né, galera Eu Eu me considero Um péssimo jogador De jogo de navinha Sinceramente Eu adoro Mas eu sou péssimo, assim Nunca zerei um jogo De navinha Esses, assim Na vertical, né? É Com uma ficha só, por exemplo, né? Teve um da Capcom Que eu zerei Sim Com uma ficha apenas Uma vez na vida Mas eu era muito viciado Naquela época É o Carrier Airwing Ainda vou fazer vídeo dele Aqui no canal É um jogo do coração, assim Caramba Como começa a encher de Ó, começa a vir Tiro de lado Tiro de lado É morte Não acerta Cara, não morri de sorte Ali, hein? Ah, agora foi Pô, filho Pô, não deu pra pegar Todos os power up E aquilo, galera Não tenha medo De soltar a bomba É normal você morrer Com várias Assim, várias na reserva, né? Podia ter soltado Não soltou, né? Aí, fase 6 Beleza Estamos indo bem Quantas fichas até agora? Duas, né? Vai contando, né, pessoal? Ai, ai, ai Nem, nem Nem perca o tempo Contando ficha Porque vai ser muita, galera Muita Power up Nível 5 Então, o tiro secundário Que é essa bolinha Que tá vindo aqui, ó Vou pegar O H de novo, né? Vira H Ah, tá Virou N Vira H Aí Que é o Homing E o Homing Que é o que persegue, né? Vai ser O Bzinho É uma bomba, né? Vem cá, Bzinho Vem, vem Beleza Bomber Aí, nosso chefe Aí, além do H, né? Que é o Homing A gente vai ter O M Que é o míssel O míssel, ele é o Se não me engano É o mais forte É Contra outras aeronaves Caramba Não podia ter morrido Pra aquela Tiro, cara Só que ele não Persegue, né? Ele só vai reto E tem o N Que é o Napalm Nipalm Que ele chama, né? Nipalm É, que atinge Ele é muito forte Contra inimigos No solo Daí, né? Contra inimigos Que estão no chão Ele é mais forte, né? Que é o N E o H, né? Que é o Home Que normalmente Que é o que eu pego Agora eu peguei o M, né? O míssel Tem que querer ele Na verdade O H, né? Que é o mais genérico, né? Ele é Ele é Ele é equilibrado É o mais equilibrado Caramba, deixa eu Ah, velho Sobrou um foguinho ali Da turbina dele Deu uma raiva Quando isso acontece Eu solto a bomba Na hora certa Agora aqui Ainda sobra um foguinho Aí Nem adianta Tentar atingir As laterais ali Que ele só morre mesmo Atacando bala Aqui no centro dele, né? E se você tentar fugir Ele te acerta pela lateral Aí é pior ainda, né? Uma coisa que eu não falei, né? Esse jogo Ele pode ser jogado Em dois players, né? E pelo que eu percebi Eu nunca joguei Em duas pessoas Mas pelo que eu percebi Dá pra fazer combinação Assim, as duas naves Se juntam E faz um único escudo Assim, uma coisa bem legal Não sei se é tão vantagem Mas eu acho bem legal Esse aqui é o laser Será que eu pego o laser? Deixa eu pegar o laser Só pra mudar um pouquinho Eu não gosto do laser, tá, pessoal? Tô só mudando aqui Porque Por enquanto o jogo Ainda está fácil Ainda Mas essa mamata Vai acabar em breve Mamata O laser começa A encher de coisa na tela O laser não dá conta, galera O laser é concentrado, né? Então contra chefes Ele até que é bom Olha, esses Esses asteroides aqui Tem que tomar bastante cuidado Porque você não pode ficar Pra trás ali Senão eles te prendem Ai! Eles te deixam Encurralado, né? E aqui a gente tem que sair Bem nessa brechinha Que vai ter aqui agora Então a gente fica ali A gente morre Esmagado Esses bichinhos aqui Até dá pra destruir Só que vai muito tiro, né? Às vezes é melhor desviar Eles explodem ainda também Bolé Caramba, velho Mas não é fácil O jogo não é fácil Parece do Capitão Comando Cara, as músicas do Capitão Comando Não tem como falar Não é parecido Assim, é muito parecido Agora, será que eu troco de arma? Vou trocar Machine Gun Aparecendo o Metal Slug Machine Gun Ah, velho É golpe baixo Olha o personagem da Capcom Aqui, ó Esse aqui é o... Como é que é? Hyperdyne? Acho que é isso Heavydyne? Não lembro agora É Hyperdyne Eu sei o mascote da Capcom, né? É do primeiro... Primeiro jogo de navinha da Capcom Ele, na verdade, é um robô, né? É uma etapa que você faz Com ele transformado em robô Posso falar uma bobagem Porque eu não joguei o jogo Eu só pesquisei rapidamente ali Ainda quero jogar É um jogo de 1982, se eu não me lembro Morre, praga do navio Morre, praga do navio Ainda tem mais esses aqui pra atrapalhar Aí Acho que acabou Acabou não Para quanto um míssil Aí, beleza Passe 9 Power up Power up Isso lembra o Altered Beast Power up Mas ficaria em dar alguma coisa Se não me lembro, né? Dá mais um power up Agora, será que eu fico por aqui? Ou pra cá? Eu ia encarar de frente, né? Porque a gente tem o escudo de frente Opa! Item Pra pegar Quase que eu me joguei na bomba ali Com o míssil do cara lá Homem Homem Olha o personagem da Capon aqui, ó Pau! Ele explode tudo que tem na tela, né? Vamos trocar pra Wide Shot Wide Shot Vamos poder pegar, né? Mais alvos Ao mesmo tempo A gente pode ficar aqui no meio dos dois aqui, ó E acertar eles lá em cima, né? Nossa, galera Meu dedo já tá doendo Tanto apertar Porque assim Ele não é Rapid Fire, né? Você aperta, ó Apertei Ó, dali a pouco ele para de atirar Então você tem que apertar Aí dali a pouco você E acaba os tiros E você tem que apertar de novo O botão do tiro aqui, no caso Então ele é um Tipo um semi, né? Ele é um semi Rapid Fire, assim, né? Ó, você aperta Quer ver, ó Apertei, né? Ó, apertado Ó, daí ele para, ó Mesmo apertado, ó Só continua saindo a homing, né? Então você tem que ficar apertando Apertando, apertando Vou jogar no controle do 8-bit-do Não quis instalar o do Arcade Mas eu acho que Jogando no do Arcade Seria melhor ainda, né? Ah, eu acho que Eu vou continuar com esse tiro aqui O lampchef que vem aqui Eu acho que é aquele É o navio? Eu acho que é o navio Ah, quer saber? Eu vou trocar sim Pegar a Machine Gun Só por causa da bomba Da bomba da Machine Gun é melhor Essa aqui é pedreira Tem muitos canhões, cara Muitos canhões Eu não me lembro se ele atira Olha, ele atira laser sim Que é aquele canhão maior ali de cima Com três Três Tubos Olha, ó Esse laser Esse laser a gente não consegue defender, pessoal Escudo, né? Nosso escudo não defende Então ele Esse daí você tem que desviar Esse azulzinho aí Esses três risquinhos aí Morre não Morre não Morre não Peguei o Missile Pega leve, chefe Pega leve Aí, beleza Ele tem, tipo, quatro Quatro partes, assim, né? Então duas já foram Agora tem as partes de cima Enche aí, bomba Enche, bomba Duas bombas Tu vai morrer É Isso é o que ele tá falando pra mim também Caramba, não consegui destruir essa parte aqui Não, vai de lado não, cara Vai de lado não A ideia é o seguinte, pessoal Sempre que você for trocar de lado Olha o canhão principal dele atirando Ai, ai, ai Sempre que for trocar de lado Use uma bomba e vai Estourar pra cá Vai, vai, vai Quebra, quebra Arrebenta, tá vendo? Aí Só ficou desse lado aqui agora Ai, ele vai me acertar Vai, vai Agora tu já é Ae Faltava um pouquinho de nada, veja Mas jogo de navinha é assim, né? Quando você menos espera Você toma Um tiro na cara Na frente Essas fases dão medo, né? Tudo cheio de lava Não tá entrando um vulcão Ó, e a gente Aqui a gente tromba nas paredes, ó Veja A gente não consegue avançar, né? Ainda bem que Só de trombar a gente não morre, né? Mas a gente tem que ficar desviando, né? Daí a gente não pega ângulo Pra acertar os inimigos Peraí que eu não quero pegar o laser, não Vou só dar a volta aqui Aí, aí Ah Que besteira Muita besteira Peguei o Napalm É o Nzinho ali, né? O tiro secundário Eu vou ficar com ele Vou tentar pegar ele de novo aqui Nipalm Ele é bom contra, né? Inimigos terrestres, né? No caso, essas Esses barquinhas Essas fragatas, né? Cara, é muito tiro, velho Pior que eu fico Zureta, assim De tanta coisa Pra você olhar ao mesmo tempo, assim, né? Esse cara quer me sacanear, né? Fica aí Aí, estágio 12 Doze Pan, pan, pan Tempestade no deserto, pessoal Tempestade de areia A imagem do jogo vai ficar Oh, droga Vai, vai, ficha Pessoal E vai, ficha Tudo bem, não está no comecinho da fase Estou sem escudo Dá o escudo aí, cara Meu Deus Foi na sorte, hein? Fica só de um lado Melhor Se meter a besta De pegar, né? Todos os inimigos Aí você toma um tiro na lateral Melhor é ficar De um dos lados Ignorar Os outros, né? Essas aviões Essas naviões de baixo Agora Olha que massa O cenário, pessoal Aqui é tipo Um cemitério dos aviões Ixi Ixi Cara, como é que eu consegui Passar no meio daqueles lasers? Não sei Tem tipo um subchefe Atira laser, né? Imagina Laser vem É bomba Solta a bomba Aqui Ai, eu me joguei No laser Sempre no final da fase No final da fase Fase 13 Ah, só tem uma bomba sem querer Aqui Apertei o botão sem querer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, encostei no danado. Water. Water. É, velho, esse jogo aqui acho que é pra jogar de dois mesmo. Imagina, aí duas navinhas? Beleza, aí faz um estrago legal, né? O cara não deu conta, ó. Tem muito inimigo na tela. Ixi. Cara, quase que eu fui ali. Ah, tá vendo? Eu morro com umas coisas tão bestas. Tipo, não era pra morrer ali. Fugiu, palhaço. Vou botar mais fiche aqui. Comprei mais umas ali. Fala sério, eu fico pensando, e o cara pra zerar isso aqui nos arcades mesmo, pessoal? Sério. Ah, o cara devia passar tanta raiva. Comprei mais tanta raiva. Como é que eu troco de tiro? Eu só vou tocar não. Aqui é o chefe, é a locomotiva, né? Mas ela não é difícil, deixa eu ver. É, só que a gente só tá com uma vida, acho que não vai dar não. É, só que a gente só tá com uma vida. Aqui tem esse canhão dele. Eita, mas eu entrei bem na frente. Não, beleza. Que bom que eu morro agora. A gente começa de novo. Pegar ele com a vida cheia, né? Pegar ele com a vida cheia, né? Machine gun mesmo. O laser, né, tipo, é um tiro bem forte, só que extremamente, né, concentrado. Mas, é, sério, eu não, eu não, eu não, eu não gosto dele, assim. Se ele fosse bem mais forte, mas bem mais forte, aí eu acho que eu daria preferência pra ele principalmente chefe, assim, né? Mas não, acho que não vale a pena. Não vale a pena, porque a bomba dele é ruim. Que é os raios lá, né? Os raios de energia. Ó, aqui se você ficar bem de ladinho com o canhão principal aqui, ó. O canhão principal não te acerta. Claro, né? Ele não pode entrar na frente dele, né? É que se você for pro lado, daí ele mira em você, né? E daí ele mira na lateral, assim. Mira pros lados. Vou ter que tomar cuidado com o fogo. O labareto de fogo desse cara aqui. Aí, de boa. Agora que vem a locomotiva, né? Agora que é a parte mais difícil. A locomotivão bonita, né? Vista de cima. Ele vai ter um trilhão de tipo de canhões. E os lasers, né? O laser, só lembrando que a gente não consegue defender laser, né? O desviar. E vão ter outros tipos de tiro mais pra frente, né? Também a gente não consegue defender. Ó, pelo menos aqui os canhões de baixo já foram, né? Construir esse miolinho aqui. Aí o laser. Ai, eu apertei a bomba, pessoal. Sério que... Bacilda! Bacilda! Um pneu tão cheio de bomba aqui. Gastar tudo. Ó, daí eles chegam muito perto da gente, cara. Isso dá uma aflição. Tem essas plataformas onde saem os helicópteros. Pra quê? Pra quê isso? Maldade. Isso é maldade. Então ela chega muito perto... Ó, dá uma aflição, velho. Eu tinha uma bomba ainda. Ai, que raiva. Mas só falta dois... Dois pedaços dela pra gente explodir. Aí, só mais um agora. Aparece aí. Vai, 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 vai. Aparece, 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 aparece. Daí, ó. Aí. Ah, louco, bichinha. Deu trabalho, hein? O locomotiva deu trabalho danada. Vamos pra frente, pessoal. Que tem muita fase ainda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos começar a vir gente de trás agora, é? É isso mesmo? Sacanagem. Morre. Nessa fase, o wide shot é melhor, né? Ó, esses aviãozinhos azuis. Soltam um laser. Duro que eles vêm bem na cara da gente, assim. Pra soltar o laser deles. Ó. 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 Às vezes não dá tempo de desviar, porque eles vêm rápido pra caramba. Tem gente de frente, assim, né? E. Pajo 16. Tá muito bem. Foi nem 10 fichas ainda. Ai, ai, ai. Que prejuízo, pessoal. Que prejuízo. Agora é tanque com laser. Ai, ai, ai. De napalmico, ó. Opa. Ó o personagem da Capcom. Explode tudo na tela. E é bom, hein. Cara, esse tiro é esquisito, né? Essas argolas, hein? Circos. Ai, ai. Não. Vem de trás não, cara. O tiro está no nível máximo, hein? Máximo do power up. O slowdown. Nem vou pegar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Ai, laser não. Morre. Ó, nem deu tempo. Ele ia soltar uma... Uma cápsula ali no chão. Que ia sair um monte de tanque dentro, né? Nem deu tempo. Ainda bem. Beleza. Ó, esse tiro até que está bom, né? Agora que ele está no nível máximo, beleza. A gente faz uma limpa na tela aqui, hein. Torcer para... Ficar vivo. Bônus. Morte besta, pessoal. Morte besta pra caramba. Aí a gente perde três níveis, né? Ah, não. Três níveis do... Do... Canhão principal, né? E o canhão secundário a gente perde 100%. Caramba, velho. É muita coisa na tela, velho. Power up. Que prejuízo. A gente volta com a machine gun. Sem escudo. Tá tendo estrutura e a ponte. Ai, me dê. Cara, é demais de frenético, né? Que que é isso? Ah, eu ia pegar. Eu tiro lá. Nem deu. Tá, esses caras que vêm... Os terrestres, né? Ai, a gente não tromba. Beleza. Me lembrar disso. Às vezes eu fico com medo, né? De passar por cima. Às vezes não dá tempo de se desviar, né? Bicho aparece de repente. Mas daí se ele é terrestre, vai tudo bem. A gente pode passar sem... Peso na consciência, né? Mas se ele voa... Aí a gente tromba nele, né? Então... A gente morre. Vai em life. Mori. Cara, o jogo não te dá descanso. É... Só um tempinho ali pra trocar de fase, só. Esse chefe é chato. Duro que ele se fecha. Agora... Agora vem os lasers. Oh, droga. Peso na consciência, né? Peso na consciência. Eu detesto quando ele chega bem perto da gente, assim, cara. Sai daqui, velho. Ó, quando ele abre, assim, eu acho que ele se abriu todo, né? Aqui ele revela o ponto fraco dele. É, mas eu não tenho o que fazer, né? Essa é a hora de atacar. Ó, quando ele abre, assim, ó. Aí ele morre rápido. Caramba, velho. Última vida de novo. Morre, praga, velho. Morre, praga, velho. Morre. nível 5, estágio 20 já, é muito estágio, vou ficar com esse aqui mesmo aqui o jogo começa a repetir algumas fases, vejo que esse cenário aqui é igual àquele da terceira ou quarta fase, então se esse jogo tem um ponto fraco, eu diria que às vezes ele repete algum chefe, por exemplo, está repetindo o primeiro chefe e vai repetir vários outros inclusive, ainda, esse seria o único ponto fraco desse jogo, porque olha a jogabilidade fantástica, gráficos fantásticos, muito bom olha, esse tiro até aqui, ele é forte quando está concentrado, né eu tenho miolo, vai miolo, aí foi nossa senhora, explodiu tudo área 21, stage 21 post-destroyed, satélite, satélite é o nome dele parece um satélite a gente já cai em outro chefe, agora é assim pessoal, sai de um chefe e já entra em outro estou sem bomba, pessoal, estou sem bomba, agora ferrou ah, um foguinho de nada, me acertou vamos continuar sério que eu morri, eu morri na fase bônus, essa aqui é só uma fase bônus, aqui é para a gente se recuperar para encarar o chefe de novo, ai, morri na fase bônus ai, ai, ai o momento está com 4 bombas ele chama de extra zone, está vendo ali, ó agora, de agora até o final do jogo, pessoal, toda vez que a gente morre no chefe, assim, né você bota outra ficha, né é, a gente passa primeiro por essa fase extra, né extra zone, só para a gente pegar alguns power-ups, né para não vir tão cru aqui para o chefe, que não se está louco daí é que a morte não acerta ai, esses foguinhos que ficam para o final ali não podia acontecer ó, filha da mão opa, ai, ó morrendo uma vez para ele agora agente 2 dragonfly perdi a vida besta, né agora o é aquele chefe navio, né ó tem uma fragata, né enfim, o navio de guerra totalmente equipado e desvia dos lasers porque o laser aqui é morte na certa ainda bem que são lentos, né agora o jogo ainda me fez um favor de fazer um slowdown aqui para ajudar a gente ó, o bom que a bomba, né sempre anula, né anula todos os tiros que estão na tela eles desaparecem, né mas também se não fosse isso a gente não ficasse pelo menos um pouquinho invulnerável ai, enfim enfim aqui no canto ali quando eu decidi sair já era tarde já foi, ele já foi, beleza agora faltam só dois braços dois pedaços ai, destrói vamos, esse não gosta aqui ó, esse lado já foi pra cá agora vamos, pra não dar tempo nem do canhão principal começar a atirar acho difícil já foi ae ó, nem deu tempo do canhão principal começar a atirar é o meu pesadelo, né porque ele atira de lado, né certo, a gente pelos lados agora quem quer o trem acho que é o trem o próprio não vai ter nenhum power up pra gente pegar tudo bem não dá conta, tem duas vidas não sei, vamos ver bote aí sem bombas, hein cara nessas horas é fácil morrer olha quanto tiro é muito tiro ah, já ia largar o controle e morri morre, cara já recuperei duas bombas pelo menos, né nesse tempo que eu tô aqui aí as três bombas agora vai vir o locomotivo é, vai dar tempo de juntar três bombas mais uma vida quase que eu morri de graça ah, tiro de lado só falta um canhãozinho besta cara, eu detesto quando o locomotivo chega muito perto vai pra lá vai pra lá aí ferrou aí ferrou aí ferrou aí ferrou sai daqui sai daqui sai daqui não, pessoal não ai que droga ela vai vir ela vai vir e aí e aí extra-zone vou ficar com o o o aí mesmo aqui e aí e aí E aqui no centro Ele pega tudo Ele não sofre tanto Ele é muito tiro Sem bombas agora Eu já falei isso Se não fosse o escudo que defende Esses tiros mais simples Impossível desviar de tudo isso Mal consegui desviar dos tiros mais bobo Ai, 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 senhor Vamos lá, locomotiva Chegando para azucrinar a gente Por favor, Tolónio não morra com bomba reserva Talvez eu não desgastei todas as minhas bombas Aí pode morrer, ó Tá vendo? Ai, ai, ai Um canhãozinho aqui Sai de perto de mim Filho da mão Ó, isso que é terrível, pessoal Chega muito perto Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Só falta ali, só falta ali Tinha que me matar, né Praga Vai, vai, vai Aí Cara, só faltava meia dúzia de tiro Só Toma, vai Steel Golem É o nome dele Golem de aço Steel Aço, né Quase que é agora Estão quase chegando lá, pessoal Quase No final do game Agora aquele aviãozão, né Esse aí, ó É o helicóptero, na verdade Aqui é o helicóptero Já Limpamos ele aqui Sai de perto Abriu a guarda, hein Agora que ele taca ali o laser na gente, né Saco É, não consigo passar Um chefe de uma vez, assim Sempre preciso de outra ficha Aço Não explode esses troços Power up ultra Extra Zoom Plank Cara Ó Bixo Do novo Venha Agora tu vai morrer, rapaz Nossa, como é que você passa no meio daqueles palitinhos ali? Corre Ah, sobrou um cara aqui, ó Fugiu Não sei se dá pra destruir ele, ele sempre foge Acho que não dá não Como se fosse o piloto do último chefe lá Bobagem isso Segundo a história ali, né É um computador, um supercomputador que Domina todas as máquinas aqui, né No planeta Vart Vart Ó, essa fase aqui você precisa escolher o lado, ó Porque não dá pra atravessar lá pra esquerda, né Acho que eu sempre vou pela direita Que depois eu... Ah, já tinha um bônus pra pegar lá Mas acho que aqui também tinha, né Também peguei aqui, né Aqui a gente pode trocar de lado, ó Vamos tentar trocar Ai, peguei Power up Não deu cinco Cara, cadê eu? Tanta explosão Tá desse lado mesmo aqui Sai Power up Power up Power up Agora, será que eu fico no meio? Não Acho que eu vou ficar pra cá Cara, esse cara cuspindo fogo é que eu faço Ixi Já quieto Bomba Cara, é frenético demais, né Stage 26 Cara, é fase que não acaba mais Tá doido Ó, agora pelo menos o aviãozão que tá pousado, né Me joguei Me joguei em cima do laser Ó, esse aqui tá inofensivo, né Faz mal a ninguém Cara, é muita coisa Queza Power up Power up Duas Andre Duas 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 A gente acabou de matar ali, né? Aqui é tipo um cemitério dos aviões, né? Ah, tô sem bomba. Não, uma bomba, né? Aqui o mascotinho da Capcom. A gente acabou de matar... Acaba a fase! Aê! 27! Caramba, velho! Estamos quase, pessoal! Quase! São 30 fases! Power up! Aqui não dá pra ir para esquerdo, não? Tá aqui mesmo. Nossa senhora, os caras aparecem em cima da gente O que você faz com a sua espada? Não, não, morre 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 Explode tudo Véia do céu, como eu estou vivo ainda? Não sei Ah véia, sério que você não morre? Ué? Me acertou? Fala da mãe Toma também Não, o bichinho duro na queda, né? Rapaz, toma de bomba então 28 Estamos chegando lá, pessoal, só que só tem uma vida, né? Vai dar tempo de ver a cara do último chefe, só E eu vou ficar com esse tiro aqui Das minhas tentativas, esse foi o que me, né? Me sai melhor com ele Estamos no nível máximo do tiro Vai o chefe Ai, não consegui pegar a bomba Ah, que o coifo voltou pra lá Ah, galera Ó, tá vendo esse item aqui, ó O Max Power Ele vale por um, né? Todos os power-ups, assim De vez em quando ele vem, quando a gente morre, né? De vez em quando ele dropa Então, galera, esse último chefe, ele parece um Aquele tanque de guerra Parece uma tartaruga, assim, né? Aquele americano, o T-95 É, do céu Aí Foi pra fita, galera Ai, ai, ai Mas você acha que acabou? Não acabou, não Acabou nada, pessoal Ai, eu morri de um jeito tão besta Mas tão besta Vamos lá Não sei quantas fichas a gente vai gastar aqui agora, mas Eu preciso dessas vidas aqui, porque Sério, eu não consigo matar ele sem perder vida Vou voltar pra White shot Preciso mais power-up Me dê power-up Bomba também Ai, galera Que pânico que vai dando quando ele vai chegando perto da gente Concentra aí, galera Concentra Cruza os dedos Cara, ainda tá saindo tanque pro lado de lá, né? Os tanques são muito sacanas, né? Esses daí jogam laser Vamos trocar de lado Vamos pra ir pra cá Aí Tentar limpar aqui agora Sai, sai, sai Cara, é muito tiro, velho Eu não consigo nem enxergar Olha isso Aí Beleza, não morri de uma vez, né? Digo Nesse primeiro estágio dele Vamos pro segundo Vamos pra umas peças novas ali Ixi, o laser veio pra esse lado Digo, os canhões laser já foram equipados desse lado aqui Normalmente ele é equipado do lado direito, ó Agora tem que dar um sumiço aqui no centro aí Aí vai vir o canhão central Explode, 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 explode Aí Pelo menos a gente consegue ficar aqui no centro por um instante Vamos tocar de lado Pra cá Galera, olha quanto tiro, velho Ah, estamos sem bomba Opa, power up máximo Max power Dora também fala isso No centro do novo Ele começa a desprender essas placas no meio do caminho, cara Que tendeo, velho Ó Pra desviar é bem chato Você vai ficar aí embaixo? Vou ficar aqui em cima, então Vamos, cara Tem um dia todo Ó, as placas, ó As placas dão na nossa cara Esses mists aqui a gente não consegue defender Aí, beleza Segundo estágio Do chefe Temos mais duas vidas, né Ai, ai Que jogo, galera Que jogo É de Estar nos nervos Vamos lá Música mudando Terceiro E última Mutação dele Último estágio dele Agora o bicho pé Agora o bicho pé Concentração, hein Cometa besteira Tô, olha Cometa besteira Sempre tem que dar preferência Pra destruir o canhão principal aqui Agora eu vou começar a vir laser Agora o bicho pé Sem bombas Sem bombas Nossa, não morri Por muita sorte Ai, droga Power, power, power Vamos pra cá Deixa eu tentar destruir Essa roleta aqui Essa aqui, ó Aí Ela, ela atira muito Ah, é uma placa na cara Ah, não Ótima vida, pessoal Droga Para que a gente chega tão perto Da gente Sem bombas de novo Última vida Errou Errou Pelo menos Destruir aqui Vai dar uma grande diferença Se eu conseguir destruir Aqueles canhões Ali Deixa ele aparecer Vai mudar de lado, é Ah, tu quer me jogar pro centro, né Ah, pessoal Não Tá vendo? Porque eu falo Ah, é porque Tipo, eu coloquei no mais fácil No nível mais fácil E ainda assim Não dou conta Galera Tom 8 é muito É ruim É verdade É verdade Power up Não vou negar Eu não vou negar Flamber Entortamos o cano dele aqui O cara é muito tiro Candelado Vou morrer naquele laser ali Por sorte, meu amigo Tá cagada Olha, agora ia morrer de novo Se não tivesse essa bomba aí Pelo menos agora Não sai mais tanque Aí Mesmo esquema, né Eu morri nem uma vida Aqui nesse primeiro estágio No segundo estágio Já é complicado Ver se vai vir laser Dessa vez pra esse lado Laser de novo Aqui tem que destruir rápido Pelo menos aquele primeiro ali, né Agora aqui O canhão Vai vir o canhão principal Cara Olha o cara me bombardeando lá de laser Lá em cima Velho Ah, não Ele caiu lá em cima É terrível Solta três lasers Assim Esse daí Destrói Destrói Caramba Aí Candelado Um laserzinho ali Um laserzinho ali Um canhão foi Já tem o outro É que ele Ai, não vai morrer não Aí Aí, beleza Você elimina um lado Parece que o outro Vai rapidinho Assim Como se fosse Chegou na fraqueza Dele Assim, né Ó, último estágio Essa música É muito Tenebrosa, né Elas já botam Atenção Atenção Se está no ar Nossa, se tivesse Que eu ganhei O nível oito Aqui Está nível cinco E minhas bombas Já Agora começa a roleta Russa Aqui Ah, burro Eu podia ter desviado É assim Prenético Essa é a palavra Galera Não tem outra coisa Para explicar A outra palavra Seria Difícil Não, eu quero ficar Nesse canto aqui Você não está entendendo Você quer me empurrar Para lá, né Até ela Que me empurrar Para o outro lado Ó Cara, eu detesto Quando ele faz isso Para quê? Para que você fez? Para me matar Óbvio Ai, velho Deve dar tudo Desse lado aqui Primeiro Ixi Sobrou um canhão Aqui Ai, foi Ai, pelo amor de Deus Ah, não Morreu de quê? De placa De placa, pessoal Não acredito Fala Quase Quase Sério Faltava muito pouco Ai, dai Laser Que sacanagem Laser Ficou bem ali Vamos destruir aqui primeiro Porque senão ele atira de lado Agora estamos no nível 6, né? Ui Galera De onde que veio esse tiro? Eu não observei Fica de lado, né? Que sacanagem Eu não estima Que sacanagem Torcei Mais uma vez Suando ... ... Aplode Ah, velho Da onde que esse negócio passou pela minha defesa? Cara, que raiva quando ele se aproxima assim Vai pra longe Meu tiro tá nível 4, hein? Tá ruim pra caramba Que ódio quando ele faz isso Tá cheio de canhão O negócio é voltar pelo centro, né? Cara Pilantragem do jogo, cara Foi pilantragem agora Já era Essa não vai dar Ah, já era Ah, não Tomei muita placa na cara dessa vez Pera aí Agora tem que dar, pessoal Se não Vocês vão ficar sem final do jogo Imagina que maldade Que maldade Se não Tomei mais Esqueci pro Pera aí Rápido Querendo tocar de lado Primeiro não tinha bomba É o bicho, pessoal É o bicho É o cão chupando Como diria Mirou pro lado, cara Que susto Normalmente fica ali num ângulo Que ele atira reto E passa do lado, assim, né Dessa vez ele virou Acabou a bomba, pessoal Acabou a bomba Lá vem as corcas Eu apertei a bomba Não saiu, cara Apertei a bomba Não saiu Isso não se faz, hein, Jô Isso não se faz Beleza Estourando um dos canhões Parece que o jogo fica mais fácil Tipo, né O canhão Ele fica mais vulnerável Daí agora Aí tem um laser aqui Cara Olha que raiva que ele faz, velho Ele aperta, gente Num canto Quase Eu tomei uma placada de novo Igual aquela hora Placada é boa, hein Uma placa na cara Ai, 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 ai Torce aí, pessoal Torce aí Porque vocês estão com fé Vocês estão com pouca fé Aí eu boto na culpa Em vocês, alô Ai, ai, ai Vamos lá Fase 30 Último chefe, galera Colocou laser aqui E mirou pra mim de novo, né Péssimo Não foi boa essa Agora não tem Nenhuma bomba aqui Pro O canhão Se ele mirar reto Porque às vezes ele atira E sai torto, né Eu atirar reto Eu já era Essas placas caindo, hein Não, 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 não Ah, galera Eu apertei a bomba Power up Não rápido o suficiente Toma aí Na palm Vai ter uns canhões Grandões ali Que eles atiram De 3 em 3 laser Epa, filho Deixa eu sair daqui Vai me sacanear Certeza Galera Como é que eu consigo Passar aqui pra frente Não sei Chegamos aqui Pai o olho nas placas O cara é muito tenso, velho Quem sofre do coração Não pode jogar esse jogo aqui não Opa, um lado dele foi, hein Tô só uns canhãozinhos aqui Vamos dar um tempo aqui Pra ver se enche um pouco mais de bomba É, mas ele vai me empurrar, né É, mas ele vai me empurrar, né Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá A gente tem mais uma vida Volta pra cá A gente tem mais uma vida Uma, uma, uma Uhu Uma, uma Uma, uma Uma Lá no canto Lá Aí Tá louco, pessoal Que jogo Já sabia, né Jogo de navinha É Complicadíssimo, né Sério, e eu sou péssimo Já falei, né Eu sou péssimo Jogo de navinha Assim, eu adoro Mas eu sou péssimo, galera Zeramos! Eliminamos o... Como é que é o nome lá? Até esqueci o... Duo. Duo é a entidade que estava controlando o Delta 7, né? Que é o supercomputador que controla a VART, que é o planeta, né? Aí, a humanidade foi salva! Aí, chegamos no final da guerra. Muito bem. Galera, super recomendo o jogão da Capcom, lançado em 1992. Quem não conhecia esse game, está aí. Se não me engano, é o último game de navinha, lançado para a placa CPS-1. Eu não sei se tiveram outros títulos posteriores a ele, né? Não tem o VART 2, por exemplo, né? Eu já pesquisei. Mas está aí, um jogo cheio de referências. Delícia, né? Delícia de difícil, né, galera? Fazer o quê, né? Está aí as nossas iniciais. Vamos lá, vamos lá. T-T-O-L-O-I-Games. Pode T-G assim, ó. Beleza. End. Valeu, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa gameplay aqui. Um abraço a todos vocês e a gente se vê, é óbvio, no próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Oração. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto